Cura loucura loucura palhaço tutu, palhaço tutu quer mandar um beijo, um abraço a todo o pessoal da Brazuca Print Brazuca Print é a empresa que faz adesiva seu carro, seu ônibus, seu caminhão, faz letreiro Tudo que você pensar em print é Brazuca Print Tem aqueles copos personalizados, copos de aniversário, casamento, futebol, Brazuca Print Você tá com a fachada da sua loja fullerage, Brazuca Print Você quer adesivar seu caminhão, sua empresa, sua transportadora, seu quarto Ah, quer fazer o quarto da tua criança toda adesivada, Brazuca Print Fala com o meu patrão Júnior e ele vai dar um desconto especial Brazuca Print, essa é a maior do Brasil Beijo palhaço tutu, tchau